Semana passada, eu fiz uma hora da cozinha para apresentar para vocês o comercial de carnes Alfredo. E todo mundo ficou com água na boca, gente. Vocês não têm noção do que eu recebi de mensagens de vocês, de pessoas que já saíram para fazer o pene com molho Alfredo e iscas de filé. É isso aí, todo mundo adorou e realmente ficou delicioso. Mas com certeza ele ficou muito delicioso, porque eu estava usando uma carne de primeiríssima. Um corte maravilhoso, uma carne de uma qualidade incrível, que é do comercial de carnes Alfredo. O comercial de carnes Alfredo, para quem não conhece, ele já existe desde 1960. Ou seja, 60 anos de mercado aqui em Porto Alegre. E o comércio de carnes Alfredo, ele entrega para os melhores hotéis, restaurantes e bares aqui de Porto Alegre. E agora, nós consumidores finais, também vamos poder ter toda essa qualidade. Porque agora tem delivery para o consumidor final. Eu posso dizer para vocês com toda a segurança, que os valores do comércio de carnes Alfredo são bem inferiores ao que existe no mercado. Então, a gente tem a certeza que está comprando um produto de extrema, extrema qualidade. Afinal, ninguém fica 60 anos no mercado à toa, não é? E essa semana tem promoção, uma super promoção, para três produtos. Tattoo encheado com bacon, já vem encheado. Bife de colchão de dentro e colchão de dentro à peça. Então, não espera. Ligue para o comércio de carnes Alfredo, peça suas carnes da semana, aproveite as promoções. E peça as outras carnes também, porque vale muito, muito a pena. É só ligar e pedir o seu delivery em casa. Legenda Adriana Zanotto